Olá amores, sejam muito bem-vindos aqui ao Paraíso da Val e hoje você aqui no meu cantinho, é um quadro que eu criei dentro do meu canal hoje tem uma participação muito especial e vocês vão amar gente hoje vamos mostrar uma planta belíssima, eu sei que muitos de vocês aí gostam e se vocês gostam deixa aí nos comentários para mim se vocês gostam dessa planta, olha isso que trem mais lindo amores pois é, hoje vamos falar dessa plantinha, belíssima chamada caládio gente, é uma planta muito bonita, também é conhecida como tinhorão muita gente chama ela de vários, aqui eu conheço ela por caládio ou tinhorão mas vem de longe, vem lá de Pimenta Bueno, Rondônia a minha amiga Laila é que vai mostrar para vocês as belezuras gente, pensa num trem bonito que essa menina tem é tanta coisa linda que eu pensei que eu vou me convidar para ir lá conhecê-la, pessoalmente conhecer os caládio, fazer amizade com eles olha isso gente gente, olha o tamanho desse aqui ai meu Deus, é lindo né então assim, hoje o vídeo é com a Laila lá de Pimenta Bueno então amiga, é com você e eu espero que vocês gostem e amorem do vídeo porque está cheio de coisas lindas maravilhoso e Laila, de coração minha querida muitíssimo obrigada por você ter aceitado a participar e ficou belíssimo o vídeo gente eu amei é tanto que eu já estou me convidando para ir conhecer a Laila pessoalmente e conhecer as belíssimas plantas que ela tem né gente pense o tanto de coisa linda que essa menina tem então assim, hoje vamos falar só dos caládios só dessa coisa linda aqui então amores, vou deixar com vocês agora a Laila e os seus belíssimos caládios cheiro amores, fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo é com você Laila agora minha querida olá pessoal, bom dia eu me chamo Laila, sou aqui de Pimenta Bueno sou amiga da Val aí do paraíso da Val e hoje eu vou filmar um pouquinho dos meus caládios já está quase todos brotados vou filmar um pouquinho do que eu tenho aqui para vocês um pouquinho das minhas maravilhas como diz a minha mãe esses são os meus matinhos vamos começar por aqui tenho esse aqui tem mais alguns tem alguns que eu replantei há pouco tempo que ainda não estão bonitos esse daqui foi polinizado todos esses aí embaixo foram replantados há pouco tempo aí aqui já tem mais alguns coloração diferente as manchinhas diferentes e os calades é uma surpresa porque conforme vão ficando mais velhos eu digo que vai amadurecendo a batata a folha vai modificando também então assim eu não tenho muita coisa mas já tenho um pouquinho que já me ocupa um um bom tempo isso aqui é um presentinho da minha mãe aqui tem mais diferença de folha para vocês verem a novinha aqui ainda está meia com as manchinhas brancas e essa daqui já está formada esses aqui são os clavatos aqui eu tive muito o besorro que andou comendo bastante as minhas batatas de caládio e aí assim a gente tem passado um tempo difícil que tem que estar aqui de olho todos os dias esse aqui o nome dele popular é iceberg esse é pink flash se não me engano pink alguma coisa eu sou péssima de nome esse tem uma textura bem diferente bem enrugada repara a unha não que isso aqui é mão de quem mexe com terra todos os dias viu aqui mais um diferente esse essa aqui já é a folha mais velha deles olha para vocês verem folha da mesma planta linda lá atrás tem mais alguns esse é um formato de gota com pintinhas brancas e rosa esse daqui é um americano que com o tempo vai ficando todo branco também esse daqui já vai ficando com essa tonalidade mas é um verde diferente não sei qual seria o tom correto a pronunciar mas um verde bem diferente e aqui eu já tenho uma mesma pegada só que vai ficando mais rosa olha para vocês verem os dois os dois eu acho que é meio parente viu da coloração esse aqui pessoal chama de talá de pena adquiri recentemente também aqui mais um que ainda vai se mostrar né porque não está ali no seu auge final então não sei ainda como que ele vai ser aqui eu tenho um rosa que saiu essa primeira folha assim e a segunda já saiu diferenciada ali atrás eu tenho mais alguns esse aqui é bem verde totalmente só tem uma nervura no meio esse aqui fica bem rugado esse é o amescalágio presente da minha mãe também aqui bastante ele vai ficando aqui meio de diferente tem bastante diferenciação de uma folha para a outra essas plantas tá são plantinhas que eu amo aprendi a cultivar muitas dessas plantas e a gostar com a minha mãe foi criada no meio de planta então é um dom para adquirir dela de gostar gostar de plantas aqui embaixo tem mais algumas se essas aqui foram adquiridas recentemente aí já já tá faltando lugar já tá organizando aí a gente virando aqui tem mais um pouco olha que maravilha pena que sentiu o vento aqui muito forte acabou machucando a folha deixa eu tentar colocar pra vocês ver aqui tem uma outra saindo aqui tem mais aqui tem uma semente foi colonizada fala oi fala oi oi amiguinhos da Val tudo bem esse é o Thor onde eu tô tá atrás e aí tenho mais essa aqui aí aqui uma visãozinha um pouco que geral pra vocês nessa parte aqui de dentro da estufa aí aqui fora não reparem a bagunça eu tenho mais um pouquinho tem essa camuflada aqui que até hoje eu não sei se isso é um calágio se é uma alocásia uma colocásia não sei eu sei que ele entrou em dormência e acordou assim muito maravilhoso aí eu tenho mais essa aqui tenho essa ela fica totalmente transparente oi Thor aí aqui mais uma essa da folha enormes ó pra vocês ver tá tudo meio aqui deitada por causa do vento que aqui já fica bem exposta e eu moro aqui numa chácara e aí venta bastante pintadinha de branco vermelho com rosa essa aqui fica totalmente transparente quando a folha tá mais velha dá licença Thor aqui mais uma essas aqui foram recém plantadas aí eu não arranco as folhas eu espero pra ver a folha aqui erguer aí é só as que deitar depois eu tiro igual essa aqui também ó que às vezes ajude a ação pegar e arrancar as folhas aí tenho essa essa aqui mais uma essa aqui é diferente lá dentro tem uma mais escura e essa bem mais clara tem 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 uma comum mas que é muito linda né perfeita pra mim são todas perfeitas aqui é uma mudinha aqui mais um vaso aí tenho essa aqui mais uma então gente esses são os meus caladios é um prazer estar aqui no paraíso da Val mostrando pra vocês um pouco das minhas plantas é que vocês tenham um bom dia um bom cultivo e fiquem todos com Deus